Hoje nós vamos contar a história de uma telespectadora, que é a Maria Divânia, ela que acompanha toda a programação aqui da TV Atalaia, Record TV, e é fã do apresentador Rodrigo Faro. Essa admiração, ela faz questão de demonstrar. São várias tatuagens, uma coleção enorme de itens que ela guarda do ídolo. Mas o que ela mais deseja é conhecê-lo. E a gente vai contar essa história pra você, você já a conhece, que ela já esteve aqui no programa, e agora você vai rever um pouquinho dessa história. Ser fã é admirar cada trabalho, é acompanhar cada passo, mesmo que seja por um mundo chamado televisão. Você lembra da Maria Divânia? Ela que teve um dos seus sonhos realizados aqui no Você em Dia, casou ao vivo com seu esposo, José Jalan. Na verdade, ela se escreveu num dos quadros mais esperados do programa, o Você em Forma. Mas aquele não era o seu momento. Sua história comoveu a todos, então chegou a sua vez. A sua transformação foi além do que ela imaginava. Ela passou pelo tratamento de emagrecimento rápido, mudou seu sorriso e transformou seu visual. Assim, ela estava pronta para casar, mesmo sem passar pelo quadro. Ah, e um detalhe, a celebração foi por nossa conta. Eu falo, é Divânia e Jalan, eu, celebrante, já abençoe ali. Vos declaro casados. Pode mandar um beijo, José Jalan. Mas sonhos são combustíveis para mover as nossas vidas e nunca devemos parar de sonhar. E a Maria Divânia sabe bem disso e continua sonhando em conhecer o seu grande ídolo, o apresentador aqui da Record TV. Olha só quem ela é fã. Mostra agora. É ele, Rodrigo Faro. Agora é hora de conversar com a Maria Divânia. Estou aqui em frente à casa dela. Nós estamos no loteamento Boa Viagem. Faz parte da Grande Aracaju, município de Nossa Senhora do Socorro. E essa história, essa paixão, esse sonho vai ser contado a partir de agora para você. Como será que a Maria Divânia vai reagir? Chegou a hora. Maria Divânia? Ao receber a nossa equipe, Maria Divânia não conteve a emoção. Olá! Ó, mas esse choro não é tristeza não, né? Senão foi embora, gente. Vamos contar a sua história. Hoje eu estou aqui para a gente contar a sua história. Rodrigo Faro é um apresentador talentoso, irreverente e divertido. Ele anima os domingos com o programa Hora do Faro na Record TV, recebendo convidados e contando histórias emocionantes, além de realizar sonhos. Edivânia tem 41 anos, mora em Nossa Senhora do Socorro, numa casa simples, com a filha e o marido. É uma telespectadora fiel da TV Atalaia, aqui da Record TV. Então, Jaqueline, aqui é o quarto da minha filha, aqui é o quartinho dela, como ela está mocinha, aí eu divido com o guarda-roupa e coloco a caminha dela aqui. E olha só, hoje ela veio novamente aqui aos estúdios da TV Atalaia. Ó, o Scooby falou, hoje eu vou te dar... O Brás falou que ia dar um bombom se ela não chorasse. O Scooby estava aqui, não é possível, ela não vai chorar. Não tem jeito, toda vez que ela veio... Se emociona assim, né, Edivânia? Muito, muito, muito. É muita emoção, não é? Pois é, então já já a gente vai continuar essa história, ela que veio aqui, né? E a gente vai contar... Ainda tem mais pra você, né? Tem. Tem mais. Segura aí a emoção. E agora é o seguinte, ó, nós vamos conferir mais uma vez, né, a história da Edivânia. Na verdade, é a segunda parte, a gente começou contando. E tem aí também a segunda parte dessa história, porque eu tive essa visita na casa da Edivânia, fui muito bem recebida, né? E agora a gente vai acompanhar essa história em que eu fui fazer com o coração tão aberto. Fiquei emocionada também, gente. Obrigada. Vamos lá. Então, Jaqueline, aqui é o quarto da minha filha, aqui é o quartinho dela, como ela tá mocinha, aí eu divido com o guarda-roupa e coloco a caminha dela aqui. São quantos cômodos aqui? É dois, três companheiros, né? Que é aqui, eu divido aqui, faço o quartinho da minha filha e aí eu faço a sala. Você dividiu com esse guarda-roupa. O quarto dela, aquela da mocinha, né? Ela da mocinha aí pra trocar de roupa, aí fica chato. E aqui eu divido o quarto e o salão. Então aqui era um cômodo só e você utilizou o guarda-roupa. É ela. E olha só, a gente agora está chegando aqui na sala, é onde a Maria Divânia nos assiste e assiste esse apresentador famoso, né? Eu sento aqui, eu deito no chão, meu marido deita aqui nesse sofá e minha filha ali. E eu deito aqui e a gente assiste o programa dele e o seu programa e toda a programação da TV Atalaia, é de recorde de televisão, TV Atalaia. E agora eu quero conhecer o seu quarto. Você preparou tudo o que tem dele lá? Foi. Tudo, o que eu tenho. Eu queria poder ter mais, mas não tem mais o que tem tá ali. Tudo. Vamos conhecer agora, já estou curiosa. O amor de Maria Divânia é tão grande que é possível enxergar na pele. Ah, Rodrigo, você acha que é só a camisa que ela tem aí? É que nada. Olha só onde ela tem o Rodrigo Faro também. Na perna. Olha só a cama. Vamos lá mostrar a cama. Olha o Faro. Sabe tudo do Faro? Ele tem quantas filhas? Ele tem três. Tem três filhas. Ele é de 73, ele tem 44 anos, ele é de outubro, dia 20 de outubro. E o meu marido não fica com ciúmes, não? Não, o meu marido não fica, não. A gente sabe, só porque é amor de fã. Já imaginou o Faro aqui um dia? Ave Maria. Eu jorei, eu tenho certeza de uma frase da minha filha. A pessoa ia sair aqui na janela, chegar o povo de Rodrigo Faro aqui. E vai na casa de todo mundo, chegar na minha casa. Emocionada, Maria Divânia faz um apelo. Deixa eu pedir uma coisa a você. Realize o meu sonho também. Eu sei que você realiza muitos sonhos de muita gente. Olhe para mim. Realize esse sonho de eu poder ir aí, dar um abraço. Se você vir aqui, tanto faz, eu poder abraçar você. Faça isso. Pelo amor de Deus, eu lhe peço, Rodrigo. O amor que você tem às suas filhas, à sua mãe, à sua esposa. Olha que esse carinho por mim também. Me chame, pelo amor de Deus, para poder me dar um abraço. Esse dia uma hora, esse dia não tem programa não. Só eu abraçada com você. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Beijo, te amo muito. A gente vai encerrar aqui essa matéria bem especial. Faro, agora é com você. Meu Deus, vou lhe esperar. Eu sei que você vai mandar alguém vir aqui com fé em Jesus. Beijo, te amo muito. Ei, Rodrigo Faro, realiza o sonho dessa mulher batalhadora. Ela te ama de verdade. Ela veste a sua camisa. Será que a Corrente do Bem vai conseguir realizar mais um desejo especial dessa querida telespectadora? Eu estive com Rodrigo Faro. Será que ele mandou algum recado para ela? É o que nós vamos saber, ao vivo, a partir de agora. E aí? O que você acha? Então, eu acho que tem alguma coisa, não sei. Não sei. Você está sentindo que tem alguma coisa? Não sei. Sabe que eu não posso prometer, né? Uhum. Como eu disse, Edivânia, a gente vai tentar, né? Vou estar com o Faro. Mas não sei se vai ser possível chegar perto dele, que você sabe que não é fácil, né? Sei. Então, eu vou fazer o seguinte. Você vai ficar aí, enxuga as lágrimas, que daqui a pouquinho eu te dou uma resposta, tá bom? Chegou a hora. Edivânia. Eu falei com o Faro. Sabe que não é tão fácil, né? Uhum. E aí, a produção, falei com a produção, vamos tentar. Falei, Faro, tenho uma história para te contar. E aí, eu, né? Gravando Canta Comigo, especial de fim de ano aí da Record. Vem aí com tudo, fim de ano da Record. Eu estarei junto com todo esse casting. Tive a honra de estar representando aqui a TV Atalaia. Então, eu encontrei com ele, encontrei com a Vera, maravilhosa. E aí, você vem comigo aqui, por favor. Vem comigo, porque o sonho dela era, né? Que ele soubesse, pelo menos, da história dela. Ó. Será que ele mandou um recado para você? Você mandou tanta história, ela falou que pedia. Ela não sabe escrever, né? E aí, pedia para as pessoas escreverem. E aí, ele está aí. Você acha o quê? Acha que ela vai... Gente, ela não está chorando, não. É que é pressão. Mas você chora de tristeza? Não. Ah, senão eu vou apagar a imagem. Apago. Não? Não, não. Gente. É uma grande alegria daquela... Produção, será que ele falou alguma coisa? Quero saber agora. Vai lá. Pena. Oi, Adibânia. Tudo bom, meu amor? Olha, eu fiquei muito feliz quando eu vi essa foto aqui, ó. Fiquei de verdade impressionado com o teu carinho e o amor que você tem por mim, ele não está marcado só no teu coração, né? Agora ele está marcado aqui na tua pele, no teu braço, na tua perna. E eu fiquei verdadeiramente emocionado com esse gesto de amor por mim. Por isso que eu estou gravando esse vídeo para você. Para te agradecer. E para dizer também que eu quero um dia te conhecer. Quero que você me dê um abraço pessoalmente, que você possa assistir uma gravação do meu programa, quem sabe. Então, se prepara, porque eu vou te achar, mulher. E aí vai ser lindo esse encontro. Eu quero te agradecer e te dar um beijo mesmo. Obrigado por todo o carinho. Um beijo para você. Gente, vocês já ouviram o que o Faro falou? Ele quer te dar um abraço. Ele quer encontrar com você. Ah, meu Deus, obrigada. Dá um recado para ele também. Ah, eu não sei o que dizer. Diga para ele, você não quer ver ele, não? Ele quer te dar um abraço. E aí? Eu digo quem? Meu Deus. Venha, onde é que o Faro que eu estou te esperando? Eu não sei o que dizer, não, meu Deus. Gente, ó, a emoção da Divânia é tão grande, mas tão grande esse carinho, que ela já atualizou, viu? Ó, Rodrigo, ela atualizou. Ai, meu Deus. Além das duas tatuagens que ela já tinha, ela já fez mais uma. Isso aqui é a data de nascimento dele. Gente, com a data de nascimento do Rodrigo, claro. É muito amor mesmo. Eu aguento, Jaqueline, eu estou tremendo demais. Gente, ela está tremendo aqui. Então agora, ele quer te ver, quer te dar um abraço. E a gente vai agora marcar esse encontro para você. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Ó, só a TV Atalaya para fazer isso por você, tá vendo? Eu quero agradecer a todos vocês. A TV Atalaya, obrigada por tudo. Só tenho que agradecer a cada um de vocês. Doutor Walter Franco, Jesus abençoe pelo Senhor abrir os passos do nosso casamento aqui. E acontece, tudo está acontecendo. Deus abençoe a cada um de vocês. Jaqueline, Viviane, todo mundo só tem que agradecer. E dizer, Rodrigo, estou lhe esperando. Eu disse, todo mundo dizia que essa mulher passando, eu até Rodrigo Farni, sabe que ela existe. E fica aí. Diz assim, gente, todo mundo está vendo agora que ele vai me dar. Já viu, ó, o Rodrigo fez questão, gente. Deixa só, ó, o Rodrigo fez questão. Assim que ele viu, ele ficou tão emocionado. Eu vou te falar, eu virei mais fã do Rodrigo Farni, pela simplicidade, pela humildade. Ele e a Vera, esposa, eles foram muito solícitos. E juro para vocês, no final da gravação, ele falou, Jaque, eu quero gravar um vídeo para ela. Eu falei, sério? No final da gravação lá do Canta Comigo, ele me chamou, Jaque, não estou esquecida do vídeo. Vamos gravar? Então, assim, a humildade, a simplicidade faz ele ser esse grande talento, esse grande apresentador que a Record TV tem. Ele é uma pessoa maravilhosa, carismática, uma pessoa maravilhosa você dizer isso, gente. Rodrigo Farni, estou lhe esperando. E que não demore, que não vai dar uma hora de abraço, mas tem programa nesse dia. Eita, uma hora de abraço. O maridão está lidando, eu vi minha filha ficar com você, não fala essa história, não. Beijos para vocês e a gente vai fazer esse encontro. O maridão não tem ciúmes, né? Não, ele está chorando. Ele tem força e acredita aí nesse grande amor que ela tem. Acredita, porque a minha mãe também é fanática, meu marido. Tchau, gente. Em breve tem mais novidades, né? Tchau. 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 Tchau.